Olá, boa noite. Setor de bares e restaurantes está otimista com uma possível retomada das atividades depois do dia 4 de abril. 30 adolescentes foram flagrados comemorando o aniversário em Itaitinga. No interior, a Prefeitura de Viçosa do Ceará precisou montar uma operação de urgência para não faltar oxigênio para pacientes com Covid-19. Tem ainda o alerta dos médicos para o uso de medicamentos para o tratamento precoce da Covid-19, sem comprovação científica. Mesmo assim, o consumo de azitromicina, cloroquina e ivermectina aumentou mais de 300% nas farmácias. E a felicidade de quem recebeu a dose da vacina hoje. 42 postos de Fortaleza abriram para imunizar idosos com mais de 62 anos. A gente fica feliz, com muita ansiedade que a gente está esperando. Acho que todo mundo, no mundo inteiro, espera esse momento. Fica com a gente, o C2 deste sábado já começou. A gente começa essa edição falando sobre um incêndio que atingiu uma loja de tecidos no fim da tarde de hoje, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. Foi nesse prédio aí que fica na rua Demetrio de Menezes. As chamas ainda não foram totalmente controladas. Os moradores perceberam o fogo e acionaram os bombeiros. Os bombeiros, inclusive, ainda estão no local e equipes da Polícia Militar também estão na rua para bloquear o trecho do quarteirão. Ninguém ficou ferido. O governo do estado publicou hoje o decreto que confirma a prorrogação do lockdown em todas as cidades cearenses. Apesar da maioria das regras serem as mesmas, nesta próxima semana tem algumas novidades. E quem vai explicar para a gente é a repórter Marina Alcântara. Marina, muito boa noite para você. Explica para a gente aí quais são essas novidades, porque tem setores que tem uma modificação, não é isso? Boa noite. Oi, Tereza. Boa noite a você e a todos. Olha, são três mudanças principais. Uma se refere à questão das clínicas de fisioterapia e terapia ocupacional que podem voltar os atendimentos, inclusive nas clínicas, como eu falei. Outra se refere à comercialização dos produtos de chocolate, como os ovos de Páscoa, que podem ser vendidos no formato drive-thru, que é aquele que você passa de carro e retira o produto. A outra mudança se refere ao mundo esportivo. Os atletas do time Fortaleza Basquete Cearense vão poder voltar a treinar. Os treinos têm duração de uma hora por dia, seis vezes por semana. Isso porque o time estava participando de competições fora do estado e não podia treinar por aqui. Todas essas medidas e o lockdown prorrogado valem até o domingo de Páscoa, dia 4 de abril, e isso impacta diretamente em alguns setores da economia, como você vai ver aí na reportagem. Enquanto o governo prorroga o isolamento, os donos de restaurantes temem fechar as portas. A notícia de ter que permanecer por mais uma semana sem atender clientes nos estabelecimentos não pegou os empresários de surpresa, mas tem consequências preocupantes. A gente está entrando...